Boa noite, presidente Rodrigo Pacheco, senadores, senadoras, autores e relatores, com o delegado Nelson Otrade, Jorginho Mello, Welton Fagundes, Carlos Fortinho, e saudação em especial ao autor Carlos Fávalo e o relator Nelson Otrade sobre essa PEC hora votada, PEC 1821, por terem atendido uma demanda histórica das mulheres, eu diria as brasileiras e mesmo do mundo. Parabéns à bancada feminina do Senado, esse dia jamais, jamais será esquecido. Agradeço também ao autor Carlos Fávalo novamente e relator Ângel Coronel do PL 675 por ter acatado de forma parcial, mas importante, uma emenda de minha autoria que aumenta a pena quanto à injúria racial. Lembro que tramita no Senado o PL 4373, de nossa autoria, que tipifica o crime de injúria racial como o crime de racismo. Senhoras e senhores, é fundamental mudança no sistema eleitoral, partidário e político, para garantir equilíbrio e paridade entre homens, mulheres, negros e não negros. O país precisa de novas regras que sejam mais fiéis à verdadeira composição da sociedade. As divisões de espaços não são iguais. O poderio financeiro, somente para o lado que ele toca, faz a diferença. Os negros são 56% da população, mulheres são quase 52%, representação nas instâncias do poder é muito pequena, tanto no executivo, no legislativo, no judiciário, por isso tem uma intramitação aqui no Senado, falei ontem, da PEC 19, 20 e 21 e o PL 133, que tratam desse tema, apresentei já há um bom tempo. Entendo eu que precisamos almoçar como avançamos hoje. A democracia se sustenta e aperfeiçoada com igualdade de direitos. Paga bem, Senado. Fernando Sabino já dizia, democracia é oportunizar a todos o mesmo ponto de partido. Senhor presidente, a intolerância teve um salto assustador nos últimos anos, contra mulheres, negros, LGBTs, indígenas, questões religiosas e tivemos aí aflorando na pandemia devido ao desmonte de medida de proteção aos mais funerários. Feminicídio aumentou, 1 a 4 vítimas de algum tipo de violência mulher. As mortes de negros causadas por violência física cresceram 59% em 8 anos, 45 vezes maior do que a morte de não negros. Isso tem a ver, sim, com o racismo estrutural. Somos o país, como disse, que agride covardemente os LGBTs. Aproximadamente ocorre uma morte a cada 19 horas. Na maioria são crimes que ficam impunes. A intolerância é carerística de uma sociedade sem direitos humanos. Há uma frase do Nobre da Paz, de 1986, que ele é, viu, que disse, o oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença. Por isso tudo, devemos sempre tomar partido. O racismo e o preconceito se combate também por dentro das estruturas eleitorais e das próprias políticas partidárias. Todas as vidas importam. Todas, todas, todas vidas importam. Vidas negras são importantes. Todas as vidas, 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 Obrigado.